olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal fruto verdes sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar um enraizamento de goiadeira pra vocês aqui eu tenho uma que esse aqui é uma uma espécie da peça vermelha olha que beleza é um cheiro aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é assim estaca grossa tipo essa olha não é fácil é mais como eu sempre falo meus vídeos a gente vai pesquisando a gente vai testando a gente vai buscando sempre está melhorando né para que a gente possa passar para vocês né e vocês fazer aí no seu local com certeza bom então qual é o melhor galho né da goiabeira para você fazer uma estaca eu vou mostrar agora minha para vocês qual é o melhor galho né para você escolher lá para você fazer o seu enraizamento aqui nós temos um galho espesso e eu cortei ele tem brotos como vocês podem ver e esses brotos aqui ó porque daqui ó da base até ali ó ele tem aproximadamente uns 22 cm então o que que é o que que é importante né nesse nessa estaca aqui o importante nessa estaca são essas pretuberância aqui ó percebe ó quando eu fiz um vídeo aí atrás que eu falei de outra frutífera eu falei da goiabeira da pretuberância que a goiabeira tem quando sai essa pretuberância ela quando ela tá fora do substrato ou da areia né ela vai sair broto ó sair broto quando ela tem essa pretuberância e ela tá dentro do substrato ou da areia ela vai fazer o que ela não vai sair broto ela vai sair raiz aqui ó nessa parte aqui ó e eu vou mostrar agora minha para vocês daí nós vamos fazer assim ó aí você vai fazer aqui ó você vai cortar ó ó percebe você deixou uma pertuberância ali ó ela vai aqui em cima ó nessa base e essa base aqui ó e essa base aqui onde eu cortei ela vai formar lá dentro da areia ou do substrato ela vai formar uma casca mais grossa e quando essa casca mais grossa formar aqui ó aqui em cima nessa base onde eu cortei vai formar vai trazer a formação das raízes então faça aí no teu local daí você vai me falar se eu tô certo ou errado daí nós vamos tirar aqui essas outras essas pequenininhas aqui não precisa só essas maior ó e não parar bem não vamos parar junto com a madeira da daqui não vamos deixar sempre essa pretuberância só percebe ó porque aqui ela já tem uma parte mais escura e daí como eu falei vai formar uma casca mais grossa e essa casca mais grossa se formando ela já vai trazer as raízes então a melhor estaca é a estaca que tem essas pretuberância é você não vai perder a sua estaca você pode colocar na areia pode colocar no substrato você pode colocar a buchinha com água você pode fazer sem buchinha com água não precisa eu fiz sem buchinha não precisou ela enraizou do mesmo jeito aqui em cima e aqui a gente vai fazer também do mesmo jeito só que aqui em cima vai ficar vai sair novos brotos porque a buchinha aqui vai ficar fora do substrato ela vai ficar essa parte aqui ó ela vai ficar dentro da base até aqui ela vai ficar dentro dos da areia ou do substrato daí a gente vai cortar deixa eu só puxar aqui que daí eu vou cortando você vai percebendo ó a gente vai cortar e não vai deixar nada não vai cortar tudo ela se você quiser deixar é uma pequenininha tem problema pode deixar ó tem problema pode deixar essa pequenininha senão você pode cortar também porque aqui ó percebe ó ó o galho tava aqui ó olha onde a pequenininha saiu lá da mesma formação da dessa aqui ó percebeu ó então é isso que eu quero dizer ela tanto fora do substrato vai sair os broto ela ficando igual essas aqui vão ficar dentro do substrato vai sair raiz aqui nesses local aqui vai sair raiz então é mais ou menos por aí aí vamos fazer uma limpezinha aqui né e aí vamos deixar nossa coiaba aqui do lado e aí vamos colocar aqui aqui ó eu só pegar minha areia aqui ó ó e aí a gente vai colocar uma base aqui ó de areia grossa ó e não precisa colocar muita areia também porque ela vai ficar só uma parte dentro como ela é pequena aí e aí você vai colocar lá ó colocou lá deu uma apertadinha daí você vai enrigar até o limite e não mexer depois com ela deixa ela no local para que você não toque mais para não balançar aquela não mexa ela não precisa ficar também muito dentro do substrato ou da areia não tem que prestar muita atenção nesses detalhes você irrigou beleza depois que você irrigou você vai colocar uma garrafa dessa ou uma sacolinha eu coloco uma garrafa dessa e aí a gente percebeu lá que ficou um vão lá da garrafa e do substrato aí você vai preencher com água para que ele feche para que não entre oxigênio e ligar você vem aqui e ligue aqui ó ó deu boa duas vezes por semana você pode colocar ela vai ficar na sombra né então você irriga duas vezes por semana não rigue mais porque senão vai começar a melar o pé lá embaixo dela porque ela tem pouca casca e tem muita madeira começa a melar a casca se foi estaca então muita água excesso de água também é prejudicial aí vamos deixar ela aqui do lado aí a gente vai tirar uma aqui com essa daqui tá com três meses 90 dias ó tá vendo ali ó ó tá vendo ó a raiz aí vamos tirar ela aqui vou fazer uma baguncinha aqui mas não tem problema vou pegar a água aqui vou gravar aqui ó eu vou mostrar aqui pra você o que que eu tava falando ó aqui ó tá vendo as pretuberanças ó ó ó ó e ó ó uma tiradinha aqui ó pra você ver ó ó percebe ó são essas perturberanças que eu falei aonde sai aonde sai a raiz é bem mais fácil bem mais rápido do que você pegar ela com a madeira lisa com a madeira lisa você não sabe nem onde é que vai sair as raízes com essas perturberanças você já sabe vai deixar 5 ou 6 perturberanças para dentro da areia você já sabe vai sair raiz em 5 ou 6 lugares vai sair raiz porque olha aqui aqui vai sair raiz olha como é que está verde também vai sair e olha onde saiu viu então é super embaixo está totalmente escurado não tem nada ó percebe olha então é chega a ser assim até é simples né que a gente fala porque daí igual eu falei e repito a gente vai pesquisando a gente vai né a gente vai buscando assim mais informação e mais sabedoria também porque isso é a sabedoria você buscar um processo olha olha aqui ó deixa eu mostrar bem aqui ó ó percebe ó tem até um bichinho ali ó tem fora do substrato ele vai sair broto ó percebe ó tem dois brotos ó e aqui tem mais de cinco ó e olha a espessura que ele está olha então é isso que eu falo se você cortar isso aqui ó esse broto aqui deixar essa parte escura aqui ó dentro do substrato ou da areia vai sair raiz aqui a raiz vai sair aqui por quê? porque tem mais concentração de de casca viu eu vou tirar aqui a casca só pra você ver ó vou tirar a casca aqui ó ó só pra você ver ó olha a espessura só da casca ó consegue perceber ó daí eu vou tirar aqui ó desse aqui pra você ver a espessura da casca vamos tirar aqui olha olha quanta casca ela tem olha a espessura ó vou colocar aqui da casca lisa ó ó percebe ó da casca lisa ó da casca lisa onde não tinha pretuberância e aonde tem pretuberância ó percebe ó olha olha a espessura ó então são detalhes que a gente deixa passar mas eu como eu sou muito detalhista olha a espessura ó chega a ser o triplo da da quantia de casca que a outra tem ó que a que tem pretuberância percebeu ó então é assim é fantástico então é mais ou menos por aí a gente igual eu falei a gente vai vai andando a gente vai pesquisando e a gente vai buscando né o melhor né o melhor trabalho pra gente mostrar pra vocês então hoje a gente falou da goiabeira do enraizamento da goiabeira com uma estaca espessa uma estaca grossa espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer coisa deixe seu comentário aí no canal que a gente vai responder com muito carinho então o nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que se inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhão de segundo deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço e aí Obrigado.